Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Hoje, o Balanço Geral vai mostrar o controle minucioso realizado em um dos mais movimentados terminais portuários do Brasil para evitar danos à saúde dos colaboradores. O endereço de hoje é o da Portonave em Navegantes. Trabalham aqui mais de mil profissionais em diversas áreas que fazem deste porto um modelo para o Brasil no cuidado com o cumprimento das normativas de segurança no trabalho. O cuidado começa aqui, no início da reportagem. Antes de acessarmos espaços que têm a movimentação e riscos, vamos colocar também os equipamentos de proteção individual. À frente, no caminho da área operacional, mais orientações. Esse é um painel que fica aqui na entrada, que mostra todas as áreas da empresa e, especificamente, quais os equipamentos de proteção individual devem ser utilizados. É informação para todos os lados. Entramos no local de acesso restrito. Aqui, somente com autorização e acompanhamento dos técnicos da área da segurança que fiscalizam quem atua na empresa. Chegamos aqui na área operacional. O cuidado nesses espaços deve ser ainda maior. É o que vamos mostrar para você. Todas as ações devem ser coordenadas. No alto do equipamento, informações sobre o que deve ser utilizado durante o trabalho. A todo momento, os trabalhadores portuários são alertados. O Felipe, hoje, é supervisor de segurança do trabalho aqui na Portonave. Sabe muito bem a importância de usar equipamentos de proteção individual, porque no passado já foi vítima de um acidente de trabalho. O Felipe, hoje, é positivo. Eu sofri um acidente de trabalho há quase 20 anos atrás, que me deixaram marcas e sequelas. E essas marcas servem sempre para me lembrar o quão importante é a gente cuidar da segurança. E eu, como profissional de segurança do trabalho, depois de sofrer esse acidente, uso esse exemplo como uma lição aprendida para mim e acabo transmitindo também para os meus colegas e outros profissionais. O Ellington é portuário. É neste ambiente de contêineres e caminhões onde ele passa grande parte do dia. Atividade de risco que requer atenção. Nosso trabalho é muito dinâmico, né? A gente pode estar hoje trabalhando aqui em terra, posicionando os contêineres, no caso, tanto para subir como para descer na Portonave. Ou a gente pode estar a bordo no navio, fazendo a apiação, a despiação dos contêineres que vão vir para a Portonave. A gente chega no local, verifica a segurança, se está de acordo. Qualquer coisa a gente, no caso, chama a segurança, se tiver alguma condição que seja apropriada para o nosso trabalho, né? O Fabrício é gerente de segurança. Essa área azul onde nós estamos é o limite para quem não faz parte da operação, até para evitar com que situações adversas aconteçam. Os dados no Brasil preocupam demais. Por isso, todo esse cuidado é tomado, né, Fabrício? Exatamente. O Brasil é o quarto pior país do mundo em segurança do trabalho, então todo cuidado é pouco. Qualquer lugar que você olhar aqui dentro da Portonave, você vai ver uma sinalização para chamar a atenção dos nossos profissionais, para que eles tenham atenção na segurança deles. A nossa liderança é treinada constantemente também porque é o líder que vai dar o tom da área. É ele que vai levar a preocupação na segurança para a sua área. Então, se ele fizer, as outras pessoas vão fazer. Tanto para quem trabalha aqui neste setor ou em outros, manter os equipamentos em uso e bom estado favorece o trabalhador e diretamente a empresa. O Brasil é o quarto país no mundo com o maior número de acidentes de trabalho. Perde para a China, Índia, Indonésia, ficando na quarta colocação. No âmbito brasileiro, Santa Catarina também está no quarto lugar. Em 2022, foram 46 mil e 800 acidentes. Aqui na Portonave, em Navegantes, são 1.200 trabalhadores e o índice atual está muito abaixo até mesmo do número de acidentes em operações internacionais, fazendo do terminal uma referência nacional e também de outros países. Maravilhoso poder conhecer de perto a operacionalização do terminal em navegantes e todo o cuidado com o trabalhador para evitar acidentes. Mas isso também se estende a outras empresas. O maior número de acidentes hoje no Brasil se dá não nas grandes corporações, mas sim nas pequenas empresas, porque não tem a necessidade, com o número X de trabalhadores, de ter alguém fiscalizando. E quando não há fiscalização, muita gente descumpre com as regras e as normativas do trabalho, do cuidado, da segurança do trabalho. Então, você que é empresário, você que investe, tenha sempre os olhos fitos ligados no seu colaborador e você, colaborador, cuide de si mesmo, porque um erro pode ser fatal. aliía do trabalho.